Hoje recebemos Fernando Pereira, conhecido por Senhor das Vozes, canta, faz imitações, ator, produtor de espetáculos com uma carreira além fronteiras. Fernando, bem-vindo. Eu não diria tanto, mas pronto. Bem-vindo, 40 anos de carreira, antes de mais, muitos parabéns e queria saber se... Bom dia, Tereza, e bom dia, senhores ouvintes, onde quer que se encontre neste pluéter. Nós estávamos aqui a falar se nos tratávamos por tu ou não, não é? Não tem esse detalhe, porque, sei lá, e depois chegámos à conclusão que ainda não passámos de Carcavelos e, portanto, pode ser mesmo do caso lá. Exatamente, então vamos assim. Fernando, como é que tu descobriste que tinhas o talento que tens? Porque acredito que seja uma coisa que viva contigo, mas não sei se te lembras qual é que foi a primeira vez que tu percebeste, ok, eu sou mesmo bom a imitar pessoas. A fazer cenas. A fazer cenas. As cenas. Isso é uma história, quanto tempo é que nós temos? Temos, temos muito. Vou tentar resumir isso. Eu nasci no seio de uma família alentejana, portanto, nasci em Lisboa, mas no seio de uma família alentejana. Ah, mas não tens fotaque nenhum. Não, não, quer dizer, quando a voz é gravada, às vezes nota-se um bocadinho. Mas, portanto, é um detalhe. Eu nasci no bairro Campo de Turica, em Lisboa, Lisboeta, alfacinha, mas no seio de uma família do bairro alentejana, de Mertelay, de Beja, portanto. Beja. E quando uma pessoa abre os olhos, não é? Mal nasce e abre os olhinhos, já tem o pai, a mãe, os primos, os tios, toda a gente a cantar afindadíssimos, em harmonia. Bem, maravilhoso. E, então, eu nasci nesse ambiente, eu cresço, nasci e cresço nesse ambiente, não é? O meu pai trabalhava na rádio numa concorrente, que era a Antena 2, na antiga Emissora Nacional, portanto, eu levei injeções, puras injeções de Rashmaninov, Mozart, Dvorak, sei lá, Albinoni, you name it, não é? E, então, cresci neste ambiente. Depois também havia os cantatores, que o meu pai adorava. Portanto, eu comecei a descobrir que cantava e que tinha um ouvido absoluto, ou, pelo menos, um ouvido muito apurado, que me permitia ouvir os sons e retê-los na minha memória durante dias, meses, anos. E isso fazia também com que, de alguma maneira, quando eu cantava e reproduzia, e cantava uma música qualquer, quando cantava, já cantava tal e qual o som que tinha na memória. Estás a ver? Portanto, fazia já a voz do gajo, ou da senhora, ou o que fosse. As pessoas reagiam, se calhar, a dizer, ah, não está igual. E a pessoa me dizia, pá, isto é incrível, como é que ele faz isto e tal. Na escola era um sucesso, não é? Os meus colegas falavam, ah, pá, o Fernando, canta lá não sei o quê, Deep Purple, Led Zeppelin, ou o que fosse, Pink Floyd, e tal. E eu lá abria a goela em 11 horas. E vai isso. Vários amigos passavam o tempo a chatear. Portanto, é um bocado difícil eu conseguir descobrir como é que eu encontrei este, ou quando é que eu me reencontrei com este dom, ou como é que eu tive consciência deste dom, ou desta capacidade, porque foi muito natural, foi tudo muito natural. O que eu descobri foi, em 82, descobri que, em 83, que podia fazer disto numa profissão, que era uma forma extremamente original de estar num mundo de espetáculo. Ser cantor, entertainer, ator, imitador. Tudo isto, não havia ninguém que fosse tão multidisciplinar nesse contexto. Mas foi uma ideia que surgiu da sua cabeça, ou recebeu alguma proposta? Não, eu não recebi nenhuma proposta. Eu era um jovem inconsciente, como muitos jovens inconscientes, quando têm os seus 20, 21, 22 anos, 23, enfim, pensamos que sabemos tudo. E eu trabalhava num escritório de um despressante, mas já à noite tive os meus copos, ao fim de semana e tal, como qualquer jovem da minha idade. Havia muito a moda da música ao vivo naquela época, e, portanto, havia imensos bares em Lisboa, com bons, entretenas, com bons cantores, bons músicos a atuar. As pessoas não iam um bar só para beber um copo, iam para ouvir música. Exatamente. E eu era, digamos, cliente desse tipo de ambientes. Preferia mais um bar com música ao vivo, de longe, do que ir para uma discoteca, não sei o que, ou outra coisa qualquer. Mas também ia para a discoteca mais tarde, enfim. Então, um dia eu estou num bar que era a Táscoa do Tim Marciano, estava um cantor extraordinário que eu ia lá sempre ver. Onde é que é esse bar, em que sítio? Já não existe, mas era na Praça das Flores, ali junto à Assembleia da República, mais ou menos. Tim Marciano. Rua dos Prazeres. Rua dos Prazeres. Rua dos Prazeres. Isto já estava escrito. Na Rua dos Prazeres. Na Rua dos Prazeres. Vai ser o prazer de descobrir que não sei o quê. E eu fui para lá ver um... Eu vim com os meus amigos e, naquele dia, o tipo que estava a cantar, o Castro, um grande músico, disse, pá, quem é que quer cantar e não sei o quê. E eu fui, literalmente, empurrado para o mini-palco, quer dizer, a zona lá para o palco, que chamam-lhe palco, enfim, que era um cantinho com uma guitarra e tal. E comecei a cantar coisas com ele, ele a tentar acompanhar-me. Pá, em que tom cantas a música? É, pá, não sei, pode ser o tom este, não sei lá, dó, rap, whatever. Começamos ali. E, de repente, quando dei por mim, quando demos todos por nós, eu estava ali há três horas simplesmente a improvisar vozes e músicas com o tipo. Claro que já não saí dali sem um contrato. Porque o dono do baile disse, pá, o meu amigo vem aqui beber copos, não avisa que tem este talento todo, nessas coisas todas. Agora já não sai daqui sem a gente combinar aqui um dia por semana, meu amigo vem aqui, vens para aqui, pá, e tal. E foi assim, de uma forma absolutamente espontânea, inconsciente, que a coisa se deu. E agora saltamos um bocadinho no tempo para... Para... Passar felicidade. Não, ainda não. Esta voz que está a ouvir, bom dia. Não é a Tina Turner, é mesmo o Fernando Pereira. Fernando. Temos de dizer que está igual. É um clássico. É um clássico esta cena. Isto é um clássico e está impressionantemente parecido e por isso eu tenho uma pergunta que é, já pensou fazer algum seguro às cordas focais, sendo que a Tina Turner tinha um seguro às pernas, não é? Tinha um seguro nas pernas. Mas eu já pensei em fazer um seguro às minhas pernas também. Só porque sim, não é? Só porque sim. Mas depois perguntaram, mas com ou sem depilação? Eu fiquei sem saber responder. Mas efetivamente, agora que falas nisso, eu já tive um seguro da minha voz. Houve uma altura em que eu fui contratado por um casino americano para fazer uma temporada de shows em Atlantic City. e eles fizeram-me um seguro de um milhão de dólares na minha voz durante aquele período que eu estive... De um milhão de dólares? De um milhão de dólares, exatamente. Oh! Porquê? Porque na América aquilo é tudo a doer, não é? E se por acaso qualquer situação eu falhasse o espetáculo por ter um problema, fosse o que fosse, não é? Um cliente pode pôr uma minimização, pode pôr um processo, um lawsuit, não é? Um lawsuit. Na América aquilo é um bocadinho complicado porque qualquer coisinha pode dar direito a um grande processo. As pessoas têm de salvar a verdade. Mas os seguros vivem muito disso também. E então, recordo-me que durante aquele período tive um seguro de voz. Em Portugal, uma vez tentei fazer e não havia isto, na altura, isto talvez há uns 20 e tal anos atrás, pensei, poderia ser interessante precaver, digamos, o meu ganha-pão, digamos, precaver-me desse problema, mas não consegui encontrar uma companhia que fizesse um seguro de voz tal e qual como tinha nos Estados Unidos. E foi aí que teve cientistas a estudar a sua voz? Isso foi mais cedo. Eu acho isso incrível porque estes cientistas afirmaram que têm características realmente invulgares. Como é que eu ouvi isto de um cientista? Olha lá, onde é preciso um gajo de cientista para perceber que as características são invulgares. É preciso ter bom ouvido, não é? Eu só confirmo isso. Mas ouvido por um cientista ainda é mais cientificamente comprovado, não é? E é mais pomposo, não é? É, tem outro gabarito. É, tem outro gabarito. Foi em 86, precisamente. Eu estava num café com... Eu tinha um, na altura, já tinha um espaço meu no Parque Maior que era o Bariedades, que era um bar com a Bariedades. Um Bariedades, que era um espaço grande que levava 300 pessoas sentadas em mesas simpáticas. Foi onde eu comecei a trabalhar com uma banda residente minha todas as noites com o show montado. E o professor Dr. Paes Clemente, que era na altura um homem ligado... era um homem ligado a essas coisas da voz, probáticas da voz, ele era, enfim, autoritmo especialista da voz. Ele e mais um grupo de colegas e a Faculdade de Sino do Porto organizaram o Simpósio Internacional da Voz e vieram-me convidar. Ele veio-me convidar, a Lisboa foi falar comigo, para eu fazer um espetáculo na noite de gala, enfim, no encerramento do simpósio, com médicos de todo o mundo, especialistas da voz e terapeutas da fala, também, enfim, vários profissionais ligados à voz. E também para, de alguma forma, fazer parte do painel de oradores, não para dar-lhe uma palestra, mas para contar a minha experiência, o que é que eu fazia, como é que tudo isto tinha surgido, no fundo, as perguntas que a 3 acabou de fazer, que fazeste agora, era, pronto, como é que começaste, como é que foi, como é que não foi, o que é que faz à voz, como é que não faz. Aquilo suscitou, de facto, uma grande curiosidade nos clínicos presentes e eles depois obrigaram o professor Paes Clemente, no domingo seguinte a essa gala e ao concerto, a abrir o seu consultório para eles irem todos lá. Eu parecia que estava na cadeira do dentista, não sei se estás a ver aquela cena de boca aberta. Eu é que fiquei de boca aberta, não é? E os tipos só dizem, ah, então façam lá, como é que ele faz isto? Uau. Bem, temos então também um espetáculo, são 40 anos de carreira, queremos muito saber. Não é 40 anos de carreira, porque eu acho que nós não podemos festejar a carreira, porque qualquer pessoa tem uma carreira. Olha, uma carreira ou 43 para a buraca, é uma carreira, está a ver. Por exemplo, um professor tem uma carreira e até quer mais anos e meses de carreira que roubaram, o outro tem a carreira porque é engenheiro, até temos um Tony Carreira, Miquel Carreira. Mas são 40 anos de carreira, não é? São 40 anos de cultura e entretenimento. De cultura e entretenimento. 40 anos de carreira é muito tempo, já falámos nisso. Já, já. É muita cultura, muito entretenimento em cima de palcos. Exatamente. Já dá para contar umas historitas. Sim, sim. Esteve em 22 países em cima de palcos, ou mais. É possível. Quem é que foi, assim, a pessoa mais, não diria mais conhecida, mas assim, mais extravagante, mais reconhecida internacionalmente com quem se cruzou? Foram várias, mas aquela que eu mais admirei foi a Eliza Manelli. Eliza Manelli. Mas estive com o Julio Iglesias, sei lá, com o Eli Nelson, com o Alge Roll, com o Clayton Thomas, os Glutters and Tears, estive com o Plácio Domingo, estive, sei lá, com quem mais. Não sei, o é deles, mas vários. No Brasil também. Mas a Eliza Manelli foi uma história muito curtida, muito interessante. Eu não sei se tem essa ideia, não tem, não é porque conseguiu contrariar isso, mas é difícil para um artista português fazer palcos lá fora. Portanto, qual é que é o segredo? O que é que é preciso exatamente para se saltar fora? Eu acho, essa é uma questão, enfim, que qualquer resposta que eu possa dar não é absolutamente verdade, porque isso varia muito com as circunstâncias. Por exemplo, um recording artist, e vamos falar aqui, por exemplo, de música portuguesa que se inscreve na área da world music, o fado, não é? Tem caminhos próprios, não é? É fácil uma cantora, um cantor, um fadista, porque se inscreve nessa área da world music, tem prateleiras próprias nas grandes lojas de discos e de CD, agora há menos, mas efetivamente continua a existir. E portanto, existem canais próprios para promover esse género musical, portanto, é muito fácil, um fadista, com as conexões certas, fazer Alemanha, Japão, Luxemburgo, Itália, por aí fora, porque existe um mercado para isso, depois também entram aqui as embaixadas, é very culture, very culture, very cool, e então entra um bocado nessa linha. O resto é mais difícil, a música popular é mais difícil, a música popular, no sentido rock, pop, jazz, por exemplo, é mais difícil, porque a cada país que a menina vai, tem 10 gajos a fazerem melhor, ou parecido, em cada rua, portanto, é um bocado difícil. E de certeza que se calhar foi aconselhado a fazer coisas assim mais nacionais. Não, mas eu, repare, eu quando fiz os meus espetáculos no estrangeiro, a minha carreira internacional começa em Lisboa, começa em Lisboa quando eu sou contratado pelo Sheraton para fazer espetáculos inteiramente em inglês, às terças-feiras, no restaurante onde eles tinham, porque a maioria eram alemães, americanos, etc. Portanto, eu sou contratado em Lisboa, ainda no início da minha carreira, para fazer espetáculos de entretenimento para o mercado estrangeiro, os turistas e os estrangeiros que estavam em Portugal em negócios, ou fosse o que fosse. Era giro. Portanto, comecei a ir, a ter algum traquejo. Quando eu vou para os Estados Unidos, foi uma resposta a um desafio, houve um americano, um agente americano que viu uma cassete minha a fazer impedições e disse, This is not possible, this is fake, this is lip-syncing. O gajo está a fazer playback. E o jornalista, que era o jornalista Luís Pires, da RTP na altura, que estava a mostrar a cassete, não, não é lip-sync, é um cantor português e nós conhecemos o tipo, aliás, eu sou amigo dele e sei que ele está a cantar live, sei que é mesmo, não é verdade. E o gajo disse isso, He's not even American. How can you do? Como é que eu podia fazer We are the world com as vozes todas? I was not even American. Isso é impressionante, eu vi o vídeo. É uma coisa, eu fiquei assim, eu fiquei um bocado ofendido, ele ficou ofendido, eu também. E ele ligou e disse, olha, o American disse isto. Ah, porque ele... Estava a dar a volta, não é? As pessoas já nem achavam possível, em vez de ser um elogio. Não, era uma cena assim, tipo, exato, eu achei um bocado desrespeitoso para os portugueses. Tipo, este comentário dele foi um bocadinho, vai, xenófobo, foi um bocadinho chato. Ah, como é que ele é português, como é que ele faz isto? Não é? Assim, nessa onda, I gotta see it to believe it, eu tenho que ver para acreditar. E pá, e quando o Luís Pires me diz isto ao telefone, olha, então não tem nada a saber, eu vou fazer um espetáculo de borla em Nova Iorque, paga-se aos meus músicos, eu vou de borla, mas esse gajo tem que estar na primeira fila que é para levar uma marabucha. E foi assim que aconteceu. O homem ficou, passou de, de, de São Tomé, deixou de ser São Tomé para passar a ser realmente crente, ao ponto de querer fazer comigo, fez logo comigo uma letter of intent, fez um acordo, de um contrato e foi com esse primeiro agente americano que eu comecei a desbravar o mercado nos Estados Unidos. Ótima primeira história. Muito bem, então é dia 15, o que é que... Ah, vai acontecer tanta coisa. Eu acabo de entrar na sala. A menina entrou na sala. O que é que eu vou encontrar? Para já, a menina para entrar na sala tem que ir de carro ou de Uber ou de um transporte qualquer. Como é que eu tenho que ir vestida? Pode ir o casual chique. Ok, adoro. O casual chique é uma coisa que dá para tudo, não é? Dá para ir de chinelos, por exemplo, desde que podem ir uma gravata, pode ir de chinelos. O casual chique. Olha, ela está casual chique, por exemplo. Então, o que é que acontece? Entra, o Fernando Pereira vai aparecer no palco com uma banda, com uma orquestra, com vários músicos, com artistas convidados, provavelmente uma cantora lírica vai aparecer para trabalhar comigo ali em alguns momentos, se calhar alguns músicos da velha guarda que me acompanharam no início da minha carreira também se calhar vão surgir em palco. Enfim, várias outras surpresas, mas essencialmente o que as pessoas vão encontrar são vários Fernandos. Vão encontrar, primeiro que tudo, o Fernando, o cantor. Vão encontrar o Fernando, o entertainer. Vão encontrar o Fernando, o comediante. Vão encontrar o Fernando, o cidadão. E vão encontrar o Fernando, imitador, o homem das vozes. Vão encontrar esses Fernandos todos. Isso é o essencial da questão. E vão voar com muita coisa velha, completamente renovada e com outras vestes. E muita coisa nova também, que nem fazem ideia. É como se diz, a música antiga pode ouvir-se com ouvidos novos, que é o que importa. Mas o desafio é mesmo esse. É você pegar, tu pegares em temas que foram feitos com determinada estética e com determinadas circunstâncias, que eram as circunstâncias que existiam na época, em termos musicais, os recursos técnicos que existiam e colocar aquilo com uma sonoridade completamente diferente. Isso é o desafio, que é conseguir linkar, é conseguir linkar o gosto do pai, do filho e do neto exatamente através do arranjo musical. Então é isto que vamos ter dia 15 de setembro. Fica aqui o convite de fato. Vamos ter o Fernando Pereira de 5ª geração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí